Você comprando o seu seminovo esse final de semana, aqui na Jeep da Arujilapa, você vai ganhar a primeira e segunda parcela do IPVA e mais. Transferência cortesia, vem pra cá. Você vai encontrar muitas opções, por exemplo, Peugeot. Peugeot 2008 Grif, 2016, só com 37 mil quilômetros, 47,890. Onix. Onix LTZ 2016, 37,890. Sandero. Sandero 2017, 31,890. Tem o Renegade. Renegade Sport 2016, só com 45 mil quilômetros, 55,890. Primeira e segunda parcela do IPVA é grátis pra você e a transferência também. Olha só, tem o Duster. Duster 2018, 60,890. E a HR-V? A HR-V X 2017, com 29 mil quilômetros, 76,890. Anote o endereço. Avenida Irmã Marquete, 656 Lapa. E o telefone? 377-3100. Vem esse final de semana, eles estão de plantão esperando você. Pode trazer o seu usado, vocês vão avaliar. Vamos. E não perde o negócio. Então corre pra cá, é Jeep Daru de Lapa pra você. Vem. Vem pra cá.